Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, hoje vou estar com você aqui à frente do Cabeça Pra Cima trazendo mais um tema que você pediu pra gente falar Cabeça é assim, você entra lá no site da gente www.boasnovas.tv ou está assistindo a nossa programação aí em todo o Brasil e você manda um e-mail pra cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv com suas sugestões, suas críticas, suas opiniões e os temas que você gostaria que nós abordássemos a gente lê, acompanha e com certeza interage com você hoje é mais um desses temas muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sugestão obrigado porque você assiste, curte e gosta do Cabeça Pra Cima hoje um papo muito bacana que diz respeito diretamente à nossa vida sabe quando você vai no supermercado e olha o preço das coisas e o preço está quase estratosférico sabe quando a sua volta todo mundo começa a perder o emprego e você começa a ficar preocupado sabe quando tudo parece que não tem jeito o nome disso é crise econômica que é exatamente o que nós estamos vivendo no Brasil alguns dizem que não alguns dizem que a mídia exagera outros comprovam no dia a dia que sim então hoje no Cabeça Pra Cima nós vamos discutir a crise pela qual nós estamos passando e tentar entender quais são as perspectivas para o ano que se iniciou agora, o ano de 2016 se temos solução, se temos salvação ou se as coisas vão continuar de mal a pior então a gente vai para o nosso informativo e daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo com duas figuras sensacionais atualmente falamos na crise econômica de 2016 não como uma possibilidade mas sim como uma continuação piorada da crise que se abateu sobre o país em 2015 a questão agora é saber qual será o tamanho da recessão e de que forma ela vai impactar os diversos setores da economia e também as finanças das pessoas A crise econômica deste ano tem como característica principal a perda de credibilidade não só no governo como também da sua política econômica o reflexo disso será a perda do grau de investimento no Brasil o que fará com que a moeda americana suba ainda mais A inflação, por exemplo, vai continuar de vento em popa em 2016 em um ritmo bem menor do que foi em 2015 alavancada pelo aumento de preços controlados como o da energia e da gasolina a alta do dólar vai exercer uma forte pressão inflacionária principalmente sobre o preço dos alimentos impactando diretamente o dia a dia dos brasileiros Para conversar sobre esse momento pelo qual todos nós estamos passando eu tenho aqui um companheiro de trabalho Gilberto Braga, economista, contador, professor universitário e comentarista da coluna Economês do nosso jornal o Boas Novas Brasil no ar aqui com a gente na Boas Novas sempre um prazer bater papo com você, Gilberto Prazer grande, Leonel é sempre muito bom estar aqui com a cabeça pensante com a cabeça pra cima Cabeça pra cima É isso aí, a gente quer ficar de cabeça pra cima o brasileiro todo quer E comigo também o Márcio Ferreira ele é jornalista, professor de comunicação social da Universidade Veiga de Almeida, Uva ele é especialista em mídia e opinião pública e estratégias de comunicação política e também é mestrando em sociologia querido Marcinho Marcinho, obrigado por ter vindo prazer ter você aqui no Cabeça Obrigado, Leonel é um prazer, meu sempre te vi por detrás dos estúdios e hoje estou tendo prazer de estar aqui frente a frente contigo discutindo um tema tão importante pra toda a sociedade Eu de vez em quando participo aqui do Cabeça apresentando quando a Celeste Fernandes e a Dona Rebeca não podem elas me dão o prazer e a honra de substituí-las essa responsabilidade enorme que é estar aqui à frente do programa um programa que eu adoro dirigir Na verdade são três titulares se revezam dependendo do momento Não, são duas titulares Eu estou aqui só fazendo uma... É uma reserva de luxo, né? Esquenta o banco, né? A gente está passando por um momento todas as vezes que eu leio jornal eu leio assim por exemplo hoje os juros do cartão de crédito estão em 450% ao ano eu olhei de novo e falei 45, não é 450% ao ano é o pior índice nos últimos 21 anos se eu não me engano nos últimos quatro anos as taxas bancárias aumentaram também enormemente o desemprego aí você começa a ler a taxa de desemprego é a pior em tantos anos não sei o que é a pior em tantos anos o que está acontecendo? vamos começar falando que cenário é esse? e ele é tão catastrófico assim? ou a mídia golpista segundo alguns exageram? eu acho que não é exagero mas nós precisamos entender que a gente vive no meio de um momento político conturbado então você tem duas crises uma crise política e uma crise econômica então nós podemos dizer que a situação do país imaginamos aquele DNA com seus filamentos eles se entrelaçam e uma crise acaba se nutrindo da outra e uma vira combustível para a outra então a economia brasileira basicamente ela já vinha dentro de um processo de crise ao longo de 2015 esse processo de 2015 foi gerado pelas decisões de política econômica de 2014 ou seja a partir de determinado momento de 2014 nós tínhamos um cenário político complicado a presidente Dilma tentando se reeleger precisando afirmar sua candidatura perante a base do governo e perante o seu próprio partido tomou decisões para que de alguma forma neutralizasse as correntes internas que queriam a volta de Lula como candidato em 2014 para o mandato de 2015 para que isso se sucedesse para também para que ela ganhasse musculatura eleitoral falando numa linguagem simples numa linguagem elegante se soltaram as amarras da economia com bondades excessivas que comprometeram o ano de 2015 ou seja o ano de 2015 seria um ano para arrumar a casa e de alguma forma consertar os escragos de 2014 que foram bem sucedidos porque o objetivo ali era a reeleição e ela conseguiu se reeleger então era uma medida calculada medidas que a gente não pode dizer não eram amadoras como por exemplo já se tinha conhecimento da escassez de chuva já se tinha conhecimento que viveríamos um problema energético e em pleno ano eleitoral em meio a uma crise que se aprofundava no segmento nós demos um bônus na conta de luz para que o brasileiro comprasse ar-condicionado eletroeletrônicos e pagasse menos na hora de consumir a energia elétrica ou seja é um exemplo típico que a gente pode dizer que se repetiu em vários outros segmentos quando chegou ao longo de 2015 então nós tínhamos que fazer o conserto do escravo e aí aquelas denúncias que começaram a pipocar na Lava Jato Petrobras no final da campanha eleitoral elas ganharam volume e o Brasil entrou numa crise profunda de natureza política que cravou definitivamente a economia então as medidas de ajustes que seriam os consertos necessários para recolocar a economia as rédeas na mão do governo e colocar o trem no trigo não foram possíveis de serem concluídas ao longo de 2015 levaram ao sacrifício até do ministro da fazenda que se propôs a ser uma espécie de abrir a caixa de ferramentas e consertar alguma coisa Joaquim Levy que foi substituído pelo Nelson Barbosa saiu no final do ano de 2015 e entrou um outro do governo que já estava no planejamento que foi deslocado de pasta para tentar dar continuidade em 2016 então 2016 só para concluir é uma continuidade do ano de 2015 e hoje o Marcinho pode até completar nós temos as duas crises bastante profundas e misturadas a economia não vai andar enquanto não se resolver a crise política porque toda decisão de investimento precisa de um cenário político estabilizado se vai ter impeachment se não vai ter impeachment qual é o cenário de taxa de juros de política econômica há medidas paradas sendo discutidas na área de economia no Congresso Nacional e isso tudo cria portanto um ambiente ruim para o lado das finanças para o lado da economia e quem sofre é a população com a deterioração do dia a dia com a inflação alta com a taxa de juros elevada com a dificuldade de pagar o supermercado como você chamou atenção na abertura do lado da política nós ainda não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel se quer se a presidente Dilma de fato vai conseguir se fortalecer e terminar o seu próprio mandato Márcio você me permite antes eu quero falar com você a respeito dessa questão que o Gilberto falou da campanha eleitoral da presidente Dilma mas antes eu queria só fazer mais uma pergunta para você Gilberto a respeito de tudo que você falou aí existem setores que criticam a economia do governo da Dilma desde desde muito antes desse final de mandato dela com visando ao novo período no poder há setores que criticam desde as escolhas do próprio presidente Lula lá atrás com o Mantega como ministro da fazenda me parece que hoje o que a gente está vivendo é o resultado de decisões erradas tomadas lá atrás na condução da macroeconomia é isso mesmo como é que se enxerga isso e como é que se enxerga isso também Márcio mas eu queria em função do que você falou Gilberto vamos simplificar quando o mundo entrou em crise lá atrás em 2008 para 2009 o presidente Lula fez uma frase de efeito político que colou e que foi propagado a crise internacional era um tsunami e ela ia chegar aqui como uma marolinha hoje nós temos um tsunami é porque o Lula é o campeão das frases de efeito com certeza hoje nós temos um tsunami na economia brasileira e a desculpa oficial é de que a crise lá fora a gente não conseguiu enxergar o tamanho dela e a culpa de tudo é do cenário externo é uma explicação muito simplista que não cola para uma pessoa razoavelmente inteligente independentemente de questão política e biológica eu não estou aqui fazendo a defesa ou ataque ao governo estou me atendo escritamente as questões econômicas então nesse sentido ocorreram erros traços de política econômica sim mas se o cenário externo tivesse ajudado como ajudou nos dois primeiros anos de mandato da presidente Dilma nós teríamos concluído o mandato dela com absoluta tranquilidade se não tivesse havido a operação Petrobras Lava Jato com denúncias sucessivas é bastante provável que nós fechássemos 2015 com uma economia melhor e partimos para esse ano de 2016 na expectativa de crescimento econômico independentemente de questões político partidárias então eu acho que tem setores que foram prejudicados ocorreram decisões erradas em alguns segmentos da economia mas a grande questão é que o conjunto da obra como diz você que está nos assistindo em casa deu ruim e nesse momento para mudar é muito complicado e vai demorar tempo para a gente conseguir fazer isso Márcio o que você acha antes de passar para uma outra questão que eu queria falar com você que é um craque da mídia mas o que você acha dessa crise que a gente está vivendo concordo sim bastante com o que o Gilberto colocou mas eu vou me ater realmente a dizer que os efeitos da crise mundial são decisivos para esse momento que o Brasil está passando um país que se suporta diretamente em matriz energética fóssil você vê o Rio de Janeiro hoje que está acontecendo com o Rio de Janeiro hoje vai ter um problema sério o mesmo agravamento sério nas suas finanças o Rio de Janeiro perdeu quase 32% de royalties de petróleo cidades do Rio de Janeiro que dependem efetivamente desses recursos estão aí a bancarrota cancelando seus eventos com problemas de pagamento com perras parando a indústria naval no Brasil demitiu 25 mil pessoas nos últimos quatro meses o barril do petróleo sai de 100 dólares para 30 dólares então isso na verdade é um impacto muito grande que acaba sendo um efeito em cadeia e o Brasil sofre duas vezes primeiro porque a Lava Jato pega efetivamente Petrobras e mexe no coração atua nesse setor energético especificamente e mexe realmente no coração ali descobre núcleos de corrupção dentro disso o cenário internacional afeta a questão do petróleo efetivamente a Petrobras não tem nem força para conseguir respirar e se colocar para fora a ação da Petrobras é 6 reais quando você já tinha comprado a ação aí é 60 a ação da Petrobras é 6 reais qualquer um hoje pode comprar uma ação da Petrobras de tão barato que está o papel da Petrobras está valendo menos que o WhatsApp eu vi uma coisa interessante que um litro de petróleo vale menos que um salmão o salmão está mais caro que o petróleo hoje de modo geral e a nossa matriz energética então isso tudo causa afetamentos diretos agora o Gilberto falou também extremamente importante a política de desonerações que foi feita dentro de uma tentativa de aquecimento de economia que a gente viu acontecer as benesses que foram dadas por alguns setores que toda vez que tem uma crise grita e aí sucroalcooleiros automotivos e aí a expansão e linha branca e a expansão para linha branca para linha marrom etc, etc realmente bagunçou o cenário como um todo aliás uma outra operação que está mexendo aí com a República Federativa do Brasil é a Operação Zelotes que vai atacar essa questão aí das benesses das montadoras de automóveis aqui no Brasil com suas fábricas espalhadas pelo Brasil e há suspeitas de medidas provisórias negociadas nos bastidores da nossa política para que essas indústrias fossem beneficiadas medidas provisórias ou seja é um negócio muito sério a gente entende na verdade que a manutenção de empregos ela precisa sim de decisões que passam pelo núcleo político por exemplo quando você faz uma decisão de manter o repétrio que é um sistema que atua diretamente na cadeia de óleo e gás do Brasil você faz a manutenção de empregos Angra dos Reis está desesperado se de hoje para amanhã o Estado do Brasfels que está lá construindo plataforma de petróleo para Petrobras fechar Angra quebra Angra para Angra quebra são 7 mil funcionários ali dentro dependentes de um plano de saúde você imagina você colocar 21 mil pessoas direto no SUS de novo quebra a verdade é essa Angra quebra o SUS quebra todo mundo é uma reação em cadeia é uma reação em cadeia volta redonda com a CSN a área Itaborei que nós já falamos Itaborei que compete Macaé Angra dos Reis a área lá de cima de Porto Real Rio das Ostras de Porto Real lá em cima com a automotiva então assim pegando o exemplo do Rio de Janeiro você vê que isso é um efeito cascata isso realmente é um efeito cascata obviamente que as questões políticas tem um efeito decisivo direto mas aí eu vou me permitir entrar nessa área que eu gosto de falar que eu considero a irresponsabilidade da política brasileira de se valer desse momento pra fazer justamente o governo sangrar ninguém quer derrubar a Dilma não sei sincero ninguém quer derrubar a Dilma as pessoas querem ver a Dilma sangrando até o final se sangrar enfraquece fica mais fácil pra um outro projeto político de poder assumir em 2018 é isso que se quer isso tem que ficar muito claro a briga é pelo poder a qualquer custo a briga é pelo poder que se dane o brasileiro bom Marcinho desculpa mas eu preciso ir pro intervalo agora que eu já estourei cinco minutos o Fred deve estar lá desesperado Fredão dirigindo Cabeça pra Cima de hoje a gente vai ao intervalo e volta já já pra falar da Dilma da campanha projetos de poder dessa história toda que interessa diretamente a vida da gente a gente volta já voltamos com Cabeça pra Cima hoje falando sobre a crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil e as suas prováveis soluções porque nós queremos soluções então antes de continuar o papo aqui com o Gilberto com o Márcio vamos ver o que a galera na rua pensa sobre a crise a gente encerrou o ano de 2015 com uma das maiores crises econômicas aqui no país o senhor acha que em 2016 vai ser diferente? o que o senhor espera? eu acho que não vai ser diferente não eu acho que vai continuar a mesma coisa se não vai piorar queria que melhorasse muito né mas está parecendo que vai ser difícil né não sei o que está acontecendo com esse governo eu espero que o Brasil consiga um ordenamento político capaz de fazer com que o Brasil receba investimentos e possa se reequilibrar eu espero que o país tome um melhor rumo e esperar que as leis sejam aplicadas em cima dos governantes que merecem ser olha eu espero que as coisas melhorem mas do jeito que está acho que é muito difícil porque nós temos uma presidente que não toma providência nenhuma não muda a política econômica dela eu não vejo muita saída agora não inclusive os economistas falam né que é muito difícil que haja uma recuperação econômica para esse ano talvez em 2017 infelizmente o que o senhor espera para 2016? que seja maior ainda maior é crise? claro esses vagabundos gerenciando o país você acha que eles vão abrir a mão de benefícios deles? não vai mudar nada vai piorar infelizmente engraçado como engraçado e triste ao mesmo tempo mas é curioso perceber que o povo tem exata noção do que está acontecendo então a gente volta para o nosso papo aqui com o Gilberto com o Márcio Márcio você que é um especialista um craque de mídia nem tanto nem tanto Márcio nem tanto é sim o Gilberto falou da questão da eleição da Dilma para esse segundo mandato e a campanha da Dilma que é muito bem feita muito bem feita em termos de qualidade de marketing político nós mesmo aqui na Boas Novas em alguns momentos nós assistimos fora da questão eleitoral mas nós assistimos alguns programas eleitorais da Dilma prestando atenção em formatos maneira de fazer são craques também do outro lado então a gente fica lá analisando né é diante das informações que a Dilma tinha a respeito da economia que o Gilberto falou que são coisas que já vem já vinham acontecendo é foi uma campanha mentirosa a campanha da Dilma ela ela maquiou informações para poder se eleger o PSDB depois que perdeu a eleição saiu veio com um terceiro turno saiu com um terceiro turno falando de um tal de estelionato eleitoral é veio dizendo estelionato eleitoral um mimimi um chororô de perdedor querendo brigar no tapetão fora de campo a gente sabe que isso funciona muito no campeonato carioca mas na política brasileira aqui com certeza na política brasileira isso parou de funcionar isso parou de funcionar e graças a Deus parou de funcionar porque na verdade a democracia carece na verdade da continuidade se a gente olhar para trás a gente vai ver eu tenho eu tenho 48 anos de idade eu vi um presidente da república ser eleito no colégio eleitoral e não tomar posse se eu visse governar o Brasil por 5 anos a partir de uma concessão de rádios FM Tancredo e Sarney depois vi um presidente ser eleito por voto direto e ser empistado mas nem empistado ele foi porque ele renunciou antes e a falácia da mídia continua sendo na verdade a do impeachment quando na verdade o que aconteceu juridicamente foi uma renúncia eu vi um vice-presidente colocar um ministro da fazenda e fazer campanha para ele transformar ele em presidente eu vi esse presidente eleito negociar a sua própria reeleição eu vi um presidente ganhar as eleições e tomar as ruas do Brasil inteiro dentro de um projeto de poder que todo mundo acreditava Lula e vi esse presidente ser reeleito e bancar uma reeleição da mãe do PAC e vimos só um parênteses e vimos esse presidente que vinha com a esperança de um novo projeto envolvido em denúncias de compra de votos mensalão mensalão um dos maiores escândalos de corrupção do país mas o que eu vi também nesse período todo que é importante que se diga é o seguinte nunca antes na história desse país a polícia federal atuou de forma tão efetiva descortinando aquilo que sempre aconteceu e não vamos dizer que acontece agora isso remonta aos tempos de Dom Pedro I nas negociatas do Banco do Brasil do começo do Banco do Brasil corrupção vem desde o início do mundo isso remonta a tempos atrás então dizer na verdade que a prática do external eleitoral aconteceu na reeleição da Dilma não chega a ser de toda uma verdade é óbvio que se tinha informações naquele momento mas se tinha uma aposta ninguém tem bola de cristal e está aqui um economista do meu lado para dizer que ninguém sabia que o bairro do petróleo ia cair para 30 dólares ninguém imaginava e vamos lá a gente está falando de Brasil não havia questões internas dando indicações de que a gente estava num caminho que poderia chegar onde a gente chegou agora o que eu penso é o seguinte o que eu penso é que aposta que Lula fez aposta que Lula fez quando falou aposta que Lula fez quando falou da Marolinha ele também poderia ter informações que davam uma tendência do cenário mundial do cenário melhorar entendeu do cenário melhorar e assim ninguém acreditava na verdade se você pegar o que o Estado Islâmico faz lá em cima com o petróleo você vai entender porque que o OPEP jogou o preço do bairro do petróleo para baixo o encontro que aconteceu entre o líder do Irã e o Papa Francisco nessa semana já deu uma nova visão no cenário mundial e uma tentativa da subida do petróleo a crise que acontece na Venezuela nesse exato momento com uma baita inflação e a tentativa da retomada da oposição do poder pode melhorar também a questão do petróleo a assunção de Macri no governo da Argentina nesse momento muda o eixo de política de esquerda da América Latina e bota aqui na base alguém de direita liberal olhando tudo isso então a conjuntura e os fatores são o mundo está todo interligado o tempo todo todas as questões se conectam e aí é inevitável que isso não reverbere na gente hoje eu estava vendo mais cedo também para fazer o programa com vocês estava lendo e assisti uma animação num site mostrando a influência da queda da bolsa de valores na China caiu 18% e como isso afeta a economia brasileira na medida em que nós exportamos quase que acho que 12% ou 15% ou 20% das nossas exportações são para a China segundo parceiro segundo parceiro comercial e aí os caras sem dinheiro para comprar diminuíram as compras diminui a compra diminui o valor da ação das empresas a bolsa brasileira cai Dow Jones também caiu bolsas europeias também caem ou seja não é um fato isolado é um fato que acontece lá a asa da borboleta bate lá longe e o vento chega aqui só para fazer um complemento e passar para o Gilberto que tem mais propriedade para falar disso do que eu a crise pode estar atingindo o Brasil e está atingindo a sua massa cebola a 9 reais tomate a 8 reais passagens de ônibus é subindo no valor no Brasil inteiro no valor não muito aceitável taxação de 25% das viagens internacionais das viagens internacionais os importados sofreram aumento conta de luz conta de água mas dentro dessa mas dentro dessa lógica o Brasil está exportando a dólar então não está ruim para todo mundo é verdade é verdade que é só um elite que se beneficia desse momento é só um elite que se beneficia normalmente é Barão de Rothschild me corrija mas ele disse que é quando as ruas estão cheias de sangue é que a gente ganha dinheiro é verdade a crise ela gera oportunidades para todo mundo se muita gente sangra e morre alguém está ganhando tem alguém que ganha e que tira proveito disso quer dizer eu por um acaso conheci outro de um rapaz e a família era controladora desses óleos se passam em imóveis para conservar óleo de peroba e etc ele disse o seguinte tem muito político precisando na crise ele vem demais porque as pessoas param de fazer o crediário param de comprar os imóveis os imóveis hoje são porcaria só duram 2, 3 anos você tem que jogar fora aquele compensado porque é em pena então dispara a venda de óleo assim como a venda de churrasquinhos e aí óleo fica mais caro na verdade vende mais o churrasquinho por exemplo esse churrasquinho de rua da carrocinha cresceu 34% no ano passado na cidade do Rio de Janeiro e acredito que tenha se repetido no restante do Brasil as pessoas começaram a trocar a última refeição pelo espetinho do churrasco então você começa a ver o movimento que tem determinados segmentos que lucram na crise enquanto outros padecem o importante é chamar a atenção para esses pontos que vocês estavam colocando que a questão do petróleo embora ela seja uma crise de contornos internacionais essa crise ela se instalou no segundo semestre do ano passado então embora esteja interferindo hoje no Brasil ela não pode ser a justificativa para todas as mazelas que nós estamos sofrendo outra questão que a gente precisa também trabalhar é que o Marcio falou com muita propriedade que quando você tem uma desvalorização cambial que é o nosso caso o dólar mais caro e o real mais barato isso significa que quem vende para o exterior vende mais por quê? porque se eu antes vendia por exemplo a 100 com o dólar a 1 só para fazer um raciocínio muito simples se vai para 2 eu posso vender por 50 ou seja pela metade do preço que eu vou ganhar os mesmos 100 então na verdade você cria competitividade para o produto no mercado internacional só que isso é o que a gente chama de síndrome de avestruz por quê? porque embora alguns setores se beneficiem você só está trabalhando uma matriz econômica e agora voltamos a essa discussão de matriz que é baseado em produtos semi elaborados com pouca tecnologia com pouco valor agregado produto de natureza agrícola produto de natureza mineral semi processado então na verdade você não está trabalhando na ponta onde você pode ganhar mais dinheiro e gerar mais riqueza para a sua economia para distribuir para o seu povo e para gerar empregos esse é um problema que nós temos hoje que é o problema da poupança para investimento com taxa de juros elevado você estimula a pessoa a ficar preguiçosa porque quem tem dinheiro deixa o dinheiro dormindo no banco rendendo para que você vai ter que abrir o seu negócio pagar alvará pagar licença contratar empregado contratar fornecedor e ainda ter que montar o seu negócio e conquistar o seu cliente diante de um quadro desse de um quadro de incerteza se você tem uma taxa de juros exorbitantes uma das maiores do mundo que faz você ganhar dinheiro sem nenhum esforço então a gente precisa sim e nesse ponto parte da sociedade reclama com toda razão de uma agenda positiva o que o governo tinha se proposto ministro que segundo o governo agora do segundo mandato era fazer um período de conserto esse período ia durar de seis a oito meses no máximo nós já estamos com um ano e pouco e não conseguimos avançar então na verdade o país não suporta você ficar nesse processo de taxa de juros muito alto com a economia afundada com o consumo diminuindo com as empresas demitindo e as pessoas mais do que isso que é uma questão que o publicitário pode entender melhor é o baixo astral se você olha para as pessoas as pessoas estão perdendo a esperança e isso não é possível num país como o nosso com as riquezas que nós temos com o povo brasileiro com a sua capacidade criativa com a sua capacidade de trabalho acima de tudo com a sua fé eu vou mais longe um pouquinho que é o seguinte que é justamente nesse momento dessa desesperança que aparecem os arautos os cavaleiros os oportunistas aparecem os caçadores de marajás os salvadores da pátria a gente não pode correr esse risco a gente não pode correr esse risco acho que isso que é o mais preocupante é verdade queridos eu vou precisar ir a um novo intervalo o tempo passa rapidinho mas a gente volta já já com o Cabeça Pra Cima falando sobre a crise e no próximo bloco nós vamos saber do Gilberto e do Márcio quais são as perspectivas para esse ano se a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel e qual o tamanho desse túnel até já Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Voltamos com o Cabeça Pra Cima hoje discutindo a crise econômica e as perspectivas que nós temos para o ano de 2016 antes de continuar eu quero agradecer a você semeador de boas novas que mesmo no meio da crise ainda acredita na gente o Gilberto acabou de falar da questão do povo brasileiro esse povo bacana esse povo trabalhador honesto e um povo que tem fé e o Márcio alertou para o cuidado que nós devemos ter em momentos como esse de não nos apegarmos a salvadores da pátria a contadores de história a esperanças que não são verdadeiras então muito obrigado a você que no meio desse tumulto todo consegue enxergar na gente um caminho para boas discussões para bons programas para bons valores a gente está aqui procurando a cada dia fazer o melhor para você e pode acreditar que isso é verdade e a gente acredita muito na tua na tua crença em nós nos valores que a Boas Novas transmite então mais uma vez muito obrigado a você semeador como é que a gente faz com com 2016 para onde a gente caminha ou já tem gente dizendo que esquece 2016 vamos procurar segurar a onda porque só em 2017 é que vai dar uma clareada nesse túnel qual o tamanho do túnel Gilberto? olha no ano passado eu escrevi uma coluna que eu tenho as quintas-feiras no jornal o dia aqui no Rio de Janeiro diz o seguinte eu queria acordar queria dormir em 2015 e acordar em 2016 eu acho que agora eu acordei vi que o negócio numerou vou dormir de novo chegar em 2017 toco o despertar hoje a senhora tinha um quadro no Rio de Janeiro tira o tubo deixa o tubo a situação está muito ruim vai tomar um led de sotã está muito ruim então assim a gente pode esperar um 2017 razoável não, não, não mas você dormiu em 2016 já perdi 2017 razoável razoável 2016 melhor que 2015 o que não significa um ano bom significa um ano se é que a gente pode usar essa expressão menos ruim você ousaria apontar sugestões ao governo vamos lá primeiro colocar os balizadores para as pessoas poderem acompanhar o quadro ano passado nós tivemos uma inflação pelo IPCA oficial de 10.6 estamos projetando para 2016 oito e pouco sete, sete e meio o governo acha que não passa de seis e meio o FMI recentemente soltou uma carta dizendo que vai passar de sete e gerou uma confusão danada a ponto do presidente do Banco Central interromper uma reunião do Copom para responder ao FMI a ponto da presidente Dilma responder ao FMI também durante uma coletiva coisa que nós tínhamos esquecido ninguém nem falava mais em FMI dar satisfação ao FMI responder a projeção então mostra o enfraquecimento econômico do país caixa de juros hoje em 14 e 25 foi mantida quando na verdade deveria ter sido aumentada só fazer aqui um parêntese eu como economista não sou favorável acho que nenhum economista a juros alto a juros alto só que o governo se tornou refém dessa situação ele não tem outro mecanismo para neste momento atacar a inflação porque ele não tem política econômica não tem política fiscal não tem política de investimento não tem política setorial não tem base política então ele está refém e só trabalha com essa ferramenta em reação a essa manifestação do FMI manteve a taxa de juros sou favorável que os juros caiam em condições normais de manipulação e condução da política econômica qual é o quadro próxima reunião do Copom daqui a 45 dias um mês e meio se a inflação não cair em um mês e meio se a política econômica com agenda positiva com as medidas que o governo está anunciando para dinamizar a economia se isso tudo não surtir os efeitos o ministro Nelson Barbosa vai sair extremamente queimado e enfraquecido e praticamente decretando o insucesso do seu mandato à frente do ministério da fazenda o ministro era o ministro que mais ortodoxo ainda que contrariando parte do próprio governo tinha um respeito do mercado fez uma carreira internacional antes de trabalhar no governo mostrou independência e quando viu que as suas ideias não seriam acatadas embora discutíveis etc mas do ponto de vista individual pegou o boné e foi embora e foi fritado o ministro Nelson Barbosa é o ministro da casa o ministro que já vinha dentro do governo não tem uma carreira internacional o mercado não reagiu bem a nomeação dele na verdade reagiu bem porque viu como um sinal de continuidade só que uma continuidade onde estava sendo avaliado o seu grau de alinhamento e subserviência ao governo na primeira vez que houve uma situação houve um teste ele através dessa decisão do Banco Central abaixou a cabeça a vontade do Palácio do Planalto foi assim que o mercado entendeu o não aumento da taxa de juros embora para alguns setores da economia seja até muito bom não ter aumentado os juros ponto de vista da inflação ruim ponto de vista de alguns setores uma boa decisão tá certo vamos esperar para ver o que vai acontecer mas Gilberto se Nelson Barbosa se queimar o Leonel vai ficar muito difícil porque o governo não tem outro nome para colocar mas então eu queria assim tentar falar para quem está assistindo a gente é você o que eu te perguntei você ousaria indicar uma medida você Marcio é assim o que precisa fazer para sair desse atoleiro que a gente entrou da república precisa parar de delegar ela é economista de formação precisamos lembrar isso chamar para ser responsabilidade em vez de simplesmente falar e fazer com que suas vontades sejam acatadas pelos seus subordinados direto e fazer um projeto de união nacional um projeto é claro um projeto viável com medidas econômicas concretas agora estão reeditando esse conselhão o conselho de desenvolvimento econômico e social com uma série de empresários de artistas de pessoas influentes formadoras de opinião na sociedade civil o importante é que nós saiamos da discussão da crise e aqui um comentário você falou na operação Zelote no início do programa eu não sou contra a lobby eu acho que algumas das medidas provisórias elas foram muito positivas para o país eu não estou dizendo que não teve acordo mas a gente também não pode dizer eu também não sou contra a lobby nem acordo eu sou contra pagar propina para que e olha só são coisas diferentes também não estou dizendo que isso aconteceu está sendo investigado mas eu sou contra pagar propina a alguém para se beneficiar de alguma coisa a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque eu acho que empreiteiro ladrão tem que ir para cadeia mas a gente não pode condenar empreiteira porque ela gera emprego e ela faz obra no país medida provisória que faz bem para a economia que gera emprego tem que ser apoiada se alguém levou dinheiro para botar uma vírgula ou colocar um encrevilo pega o cara bota na cadeia e a posição exemplar o que a gente não pode agora é achar que está tudo errado porque tem coisa certa nesse país e a gente tem que ter um pouco essa coisa de resgatar nossa imagem e fazer o país andar não ficar só o discurso do quanto pior melhor mas então a minha pergunta para o Márcio agora é essa como num país em que o discurso do quanto pior melhor parece que impera você falou aí no bloco anterior na verdade é uma disputa pelo poder no país mas é uma disputa suja é uma disputa feia é uma disputa a qualquer custo é uma disputa que leva ao Brasil essa situação que o Gilberto está dizendo agora de paralisação total um país com potencial do Brasil parado assistindo essas brigas horrorosas pelo poder a qualquer custo e Gilberto fala num consenso num projeto de Brasil num como como é que eu penso eu penso eu passei eu passei grande parte da minha infância olhando uma figura que em algum momento pra mim foi uma figura odiosa e depois quando eu amadureci eu consegui compreender como uma figura extremamente respeitável que é o ex-ministro Delfim Neto que nesse momento é uma pessoa que a quem o ex-presidente Lula escuta bastante e que se aconselha e o Delfim essa semana falou um negócio bastante interessante a Dilma tem que voltar a governar primeira coisa pra crise acabar chamar pra si a responsabilidade tem que voltar a governar ela parece refém ela parece frágil ela parece refém não da da situação política mas dos próprios medos nesse momento que a impedem de tomar decisões parece refém de correntes contrárias a ela eu gostaria de ver a presidente Dilma de novo dando pancada na mesa dando ordem governando né parar com esse negócio também de não tem terceiro turno ela foi eleita democraticamente ela está no poder a outra coisa que eu acho extremamente importante em relação a 2016 e que eu acho que pode dar certo é que esse ano os 5.900 e poucos municípios brasileiros vão ter eleições municipais e as eleições municipais na verdade acabam tendo uma importância tão grande quanto uma eleição majoritaria de presidente porque toda a população brasileira participa participa dentro do seu microcosmo dentro da sua cidade dentro da sua polis olhando ali as suas necessidades locais e é nessa hora Paulo que o cidadão tem que fazer valer aquilo que lhe é dado como mais importante no aspecto democrático que é o voto que é o voto claro que é o voto e é com esse voto que a gente vai conseguir mudar efetivamente e aí não estou atrás de nenhuma utopia sim não estou atrás de nenhuma utopia não porque isso parece que é um discurso utópico mas não é não é uma utopia as pessoas têm que prestar atenção nisso e terem consciência de que o voto delas muda muda o país o que elas não podem é esquecer de quem elas votaram há quatro anos atrás é esquecer quem é o candidato que ela vota por que ela vota porque ela quer um empreguinho o que fica o que fica o que fica na minha cabeça na verdade é que nesse momento dessa dessa desse momento que as pessoas estão assim tão descrentes que a pessoa também acaba descrente do processo político sim e não pode e não pode ficar descrente do processo político então eu acho que uma das saídas para a crise é o brasileiro reassumir o seu papel como ator fundamental no processo político então a Dilma voltar a governar a Dilma voltar a governar e o brasileiro assumir o seu papel assumir o papel principalmente no processo político agora nas eleições que é o ano eleitoral e você ousa dar algum conselho eu sei que na tua área específica mas para o ministro para o Nelson olha tem um caminho você que transita eu acho eu acho eu acho na verdade que existe uma fraqueza muito grande nesse ministério da Dilma porque é um ministério feito de costuras políticas para se manter no poder a conta de políticos concessões entendeu então nesse momento por que não cai o ministro da saúde que falou que a gente já perdeu a briga contra o Mosquinha porque ele não cai ele não cai porque se ele cair ele cai de uma perda de votos do PMDB de uma discussão mais de uma parte do PMDB de uma discussão mais lógica enfraquece no possível processo de impeachment eu não resisto em fazer um pequeno comentário porque eu acho que esse episódio do Aedes aegypti ele mostra exatamente o que é o Brasil hoje na verdade você tem uma crítica feroz ao ministro da saúde porque ele foi verdadeiro me lembro aquele episódio que tinha na televisão do Super Sincero daquele cara que só fala Luiz Fernando Guimarães só fala a verdade o Luiz Fernando Guimarães Super Sincero então o ministro está sendo criticado porque ele falou a verdade que o mosquito está aí que a gente não consegue combater que a gente perdeu a guerra contra ele e perdeu a guerra então o discurso oficial é o discurso da negação o governo tem tudo sob controle a situação vai melhorar não é nada disso não os casos acontecem mas o governo está agindo então na verdade você que está aí nos assistindo que tem um vizinho que já foi infectado pelo Zika vírus que já pegou dengue mais de uma vez chikungunha você sabe que o mosquito está aí está na tua casa está no teu jardim você conhece alguém que já foi infectado então não adianta o governo achar que o discurso enche barriga que o discurso vai mudar a sua percepção a gente precisa parar das guerras de versões e aí eu acho que a verdadeira política é o seguinte quando você vai na loja compra um produto o produto vem de efeito uso você vai lá com o código de defesa do consumidor na mão e reclama que quer trocar mas você não reclama que você quer trocar o político que você colocou lá então eu acho que a gente tem que mudar o conceito de cidadania do chamada política tradicional para a política do jeito que você se sente bem para fazer seja pela internet na sua escola na sua comunidade discutindo se a sua calçada está alta está baixa se a sua rua está enchendo quando chove se o seu posto de saúde está desabastecido de remédio a hora é agora a eleição é 2016 é isso aí a gente tem a eleição cara eu preciso ir para o intervalo porque a gente está estourando todos os blocos e eu volto já já para a gente terminar esse papo está muito bacana que deixa a gente com esperança para 2016 apesar de tudo volto já cabeça pra cima de volta hoje falando sobre a crise na economia brasileira e as perspectivas para o ano de 2016 estou no final do programa a gente tem só mais três minutinhos para dizer uma última consideração e um tchau no dia de hoje Gilberto olha eu queria agradecer poder voltar aqui você é sempre bem-vindo você é companheiro você é da casa eu sei chamar você para não deixar de participar de assistir o jornal Boas Novas Brasil nós temos sempre uma coluna chamada Economias você pode dar sugestão dar palpite interagir lá a gente procura falar o Economias ou seja falar da economia sem aquela linguagem rebuscada que você vê nos jornais sofisticados a gente fala para você eu tenho muito orgulho de participar desse programa porque aqui eu venho de cabeça erguida enquanto muita gente aí fora está tendo que andar de cabeça baixa então cabeça para cima sempre feliz 2016 obrigado Gilberto fala grande Márcio queria agradecer mais uma vez o convite de vocês é muito bom estar aqui deixar meu braço fraterno para a equipe do programa e para Boas Novas e dizer que eu sou uma pessoa extremamente otimista eu aprendi a ser otimista em relação a tudo eu acho que a gente tem saídas e essa saída ela às vezes não depende só especificamente das decisões que passam pela política ou pelo por quem está no governo a decisão passa pelo cara que está em casa mesmo que tem que amanhã levantar trabalhar pegar onde pegar o trem e fazer esse Brasil continuar andando essas pessoas continuam todo dia então a minha esperança na verdade é alimentada pela esperança de milhares de brasileiros que estão por aí que pensam igual a mim e eu espero que a gente consiga em 2016 continuar fazendo o Brasil andando que é a gente que faz o Brasil andar é verdade eu hoje vi uma pequena fala do Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro pensador educador professor grande Darcy Ribeiro um cara que faz muita falta no cenário brasileiro no Brasil e era um trecho de um Roda Viva que ele participou e ele falando sobre o povo brasileiro o livro dele o povo brasileiro e ele fala de como o Brasil é um país rico de pessoas e como é importante que essas pessoas tomem pra si essa importância elas se valorizem elas acreditem nela porque é só essa crença em si mesmo que vai fazer com que essas pessoas que nós acabamos colocando lá porque o povo também não pode se eximir dessa culpa porque político só está lá porque alguém votou nele então quando a gente tiver tomar as rédeas nas mãos a gente vai fazer do Brasil um país mais legal e aí a gente vai cobrar mais educação mais saúde mais infraestrutura menos corrupção quando o saco ficar cheio quando a gente ficar de saco cheio a gente vai assumir o Brasil e fazer dele o país maravilhoso que ele é maravilhoso como você é então acredita no Brasil porque a gente tem muito o que fazer ainda tem muito muita coisa boa pra gente fazer acontecer aqui cabeça pra cima de hoje fica por aqui quem canta pra gente é a Glória Lima até uma próxima vez tchau tchau hoje é um dia de festa é um momento de celebração entrego tudo que tenho a ti e ofereço em gratidão eu quero dar o meu melhor quero teu fôlego dentro de mim pois foi pra isso que eu nasci pra viver pra viver pra ti pra te adorar foi que eu nasci pra celebrar teu nome eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu quero mais eu quero mais eu quero mais eu quero mais